Bem-vindo à campanha Palotina Premiada! Aprenda a cadastrar seus cupons e concorra a prêmios incríveis! Para começar, leia o QR Code na frente do seu cupom com a câmera do celular e acesse promoacipa.com.br, insira seu CPF e preencha o cadastro com as informações corretas. Aceite o regulamento e confirme sua participação! Para cadastrar seu cupom, digite o código ou leia o QR Code na parte de trás do cupom e clique em Cadastrar. Raspe a massa raspável para ver se você ganhou um brinde instantâneo. Quanto mais cupons você cadastrar, mais chances de ganhar. Consulte seus cupons cadastrados e brindes instantâneos na área do site da campanha. Não perca a chance de concorrer a prêmios incríveis na campanha Palotina Premiada!